Foram várias as denúncias que chegaram ao núcleo de atendimento às ocorrências de maus-tratos a animais. A delegada Larissa Mascotti, titular da pasta, divulgou o balanço dos casos registrados em 2017. Nesse ano de 2017, nós recebemos 335 denúncias de maus-tratos, 190 foram apuradas e já foram remetidas à justiça. Nós temos o restante ainda tramita nessa delegacia, a gente está em fase de apuração, mas a gente notou um aumento de quase 40% dessas denúncias de maus-tratos aos animais. O apoio da população é de suma importância para os trabalhos. A delegada atribui o aumento nas ocorrências à maior conscientização sobre o problema. Eu acho que antigamente as pessoas não tinham tanto esclarecimento do que era o crime de maus-tratos. E hoje as pessoas estão mais conscientes, estão denunciando mais. Alguns casos foram destacados pela delegada. Em julho deste ano, uma mulher foi presa por maus-tratos a gatos no Fontesville. Eles estavam magros, alguns machucados, com sinais de desnutrição e desidratação. Fomos ao local, visualizamos sinais de maus-tratos em face dessa autora. Nós demos voz de prisão para ela no local mesmo. Ela assinou um termo de compromisso, foi liberada. Porém, ela vai estar respondendo, esse processo está tramitando na justiça. E esses gatos foram apreendidos e encaminhados ao canil municipal à época. A delegada listou ainda outros casos, como de uma égua encontrada morta com sinais de maus-tratos na Avenida Senhor dos Passos no início deste mês. Fizemos toda a apuração, ouvimos os proprietários da égua, testemunhas, juntamos um laudo veterinário e encaminhamos à justiça. Teve o caso do cachorro que foi encontrado no porta-mala, enquanto a pessoa estava no shopping center. Esse cachorro era um filhotinho, ele estava no porta-malas numa situação de sofrimento, abafado, sem ventilação, sem luz. Foi constatado que pela situação que o animal foi encontrado, era característica de maus-tratos, então a gente instaurou um procedimento aqui e também remetemos à justiça. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Ela pode denunciar pelo 181 ou então ela pode procurar o núcleo de proteção aos animais na delegacia de Santa Terezinha e pode fazer a denúncia pessoalmente. Quando ela vem fazer a denúncia pessoalmente, ela também tem a opção de fazer a denúncia anônima. A gente sempre pede que a pessoa traga o máximo de provas que ela tiver disponível, como fotos, vídeos, algum laudo veterinário, tudo que ela puder para ajudar na persecução penal desse crime.